A história deste vídeo está baseado no livro Maria Bonita, a rainha do cangaço, sua biografia, do escritor e pesquisador João de Souza Lima. O raso da Catarina desperta com um leve respingar de uma tímida e esperada chuva. Os cangaceiros há dias estão acoitados nas terras indígenas dos pancararés. Os índios, verdadeiros protetores daquele imenso e intrigante deserto, escondiam as diversas trilhas dos homens do cangaço. Apesar da neblina, Lampião ordena para que o bando se equipe, pois teriam que passar na fazenda Olho d'Água do Souza, onde deixariam algumas armas para serem consertadas pelo senhor Venâncio Teixeira Lima, um profissional bastante disputado pela qualidade dos serviços perfeitos, desempenhados na confecção e na troca das coronhas dos rifles e fuzis. Do Olho d'Água do Souza, os cangaceiros seguem na direção do circo vizinho Salgadinho. Esta visita do rei do cangaço seria especificamente para pegar um dinheiro com o senhor Alexandre Pereira de Souza, pai do jovem coiteiro João Garrafinha. No bando estavam duas cangaceiras, nascidas ali no Salgadinho. Era neném de Luiz Pedro e naninha de Gavião. As duas mulheres tinham mais uma vez a oportunidade de rever os familiares. Maria Bonita aproveita e vai com o neném até a casa das costureiras Joaquina e Luza, onde deixam algumas peças de tecido para serem confeccionadas algumas roupas que pegariam em uma outra oportunidade. Na casa do senhor Alexandre Pereira, alegria é contagiante. Luiz Pedro procura logo por João Garrafinha, indo encontrá-lo sentado em uma rede armada no alpendre da casa. Garrafinha recepciona os amigos. Quatro rústicos bancos de madeira acomodam alguns cangaceiros, enquanto outros vão sentar-se na calçada. Garrafinha volta para o acolchego da rede. Maria Bonita vem saindo de dentro da casa, tendo na mão uma caneca com café. Maria entrega a caneca a Luiz Pedro e senta-se na rede junto com o jovem Garrafinha. A cangaceira tira de dentro de um dos bornais um vidro com perfume e derrama um líquido aromático na cabeça do jovem rapaz e descontraída brinca. Eu acho que vou namorar com você. Garrafinha empalidece e tenta sair da angustiante brincadeira. Luiz Pedro embaraça mais ainda a situação quando convida Lampião para ver o que se passava no balançar daquela rede. Compade, vem ver isso aqui! Lampião se aproxima, os cangaceiros riem. Luiz Pedro inflama com palavras o abraço sem malícia da rainha do cangaço. O coiteiro a muito custo consegue sair dos braços da amiga e do balanço da rede. Os cangaceiros almoçam e passam o resto da tarde bebendo e jogando baralho. De tardezinha chega o jovem negrinho. Do povoado Nambébé, Zé Negrinho foi um dos famosos lutadores de peito da região. Com a chegada do rapaz, Lampião não perde a oportunidade de apostar com o Mariano em um novo combate. Zé Negrinho vence o combate e Lampião ganha a aposta. O dono da fazenda conversa demoradamente com Lampião e depois entrega a quantia em dinheiro que o cangaceiro precisava. Só que Lampião teve que atender um pedido do velho amigo Alexandre. Capitão, eu quero que o senhor aconselhe Garrafinha, pois ele depois que passou a andar com o Luiz Pedro, lá para as bandas do brejo, que vem dizendo que quer ser cangaceiro, eu preciso dele para cuidar da criação. Pode deixar que eu falo com ele, compadre. Lampião chamou Garrafinha até o oitão da casa e o coiteiro compareceu de imediato ao chamado do rei do cangaço, que o aconselhou. Garrafinha, você está vendo nós assim todos cheirosos e cheios de ouro, mas fique sabendo que a coisa vai apertar, vai correr a água do zóio, nossa folga vai acabar, é melhor você ficar com seu pai. Garrafinha ouvia tudo calado e apesar da tristeza, voltou para a roda de jogo de baralho, onde os amigos Luiz Pedro, Mané Revoltoso e Gavião o aguardavam. Garrafinha, durante muito tempo, continuou prestando seus serviços a Lampião e seu bando. Mas naquele dia, quando os cangaceiros foram embora, ele tristemente deitou-se na perfumada rede e, sendo embalado pelo som dos punhos roçando nos tornos de madeira, sentiu uma grande mágoa por não ter tido a chance de vergar sobre seu corpo a indumentária cangaceira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL